Você deve estar se perguntando qual a diferença entre MC e cantor de funk. Há diferença? Há diferença. E eu, DJ Will, vou te falar qual que é a diferença. Deixando bem claro que as duas coisas, tanto MC quanto cantor de funk, necessitam da propaganda. A propaganda é o marketing. O marketing já entra a publicidade. Não diferencia uma coisa da outra. O cantor de funk, ele tem um desespero, ele tem uma busca imensa pela fama. O MC não, o MC ele quer ser ouvido. O MC ele busca o sucesso. Sucesso é diferente da fama. Então vocês vão entender tudo isso, tá? O MC necessita da propaganda, da publicidade, do marketing, da divulgação, quanto cantor de funk. Então tanto quanto MC quanto cantor de funk necessitam da propaganda. E não é essa a diferença entre o MC e o cantor de funk. Antes de vocês assistirem o vídeo, se inscreve no meu canal, dê um like no vídeo, ative o sininho das notificações pra vocês estarem recebendo todas as novidades que acontecem no mundo do funk. E agora, confere o vídeo aí, tá bom? Tamo junto. Vem com as ideias da hora, 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 vem com as ideias da hora. Vem com as ideias da hora, fez nadando, mandando ao vivo. E pra quem não conhece, MC inimigo, mandando mais uma lançamento, tá ligado? Sabe o que é? Tá garantido de sua volta pra casa, pra ir embora vai comigo, vou soltar. Salve, rapaziada, eu sou o DJ Ruivo, boa noite pra quem é de noite, bom dia pra quem é de dia. Você deve estar se perguntando, qual a diferença de MC pra cantor de funk? Tem diferença? Tem diferença. Já aproveita aí, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, é o DJ Ruivo aqui, mandando as ideias da hora pra vocês, certo? Esse vídeo é pra você que é MC sonhador, que ama o funk, sonha em cantar funk, sonha em ser MC. MC, porque o MC que sonha em cantar funk, ele tem que ser MC. Cantor de funk é fugaz. O MC, a duração é outra. Ser MC não pode medir esforços. Pra ser MC, ele não pode medir a estrada, ele vive na estrada. O MC, ele cria uma responsabilidade, ele leva o funk a sério. Ser MC, ele passa noites compondo a sua própria verdade, pra poder desabafar, cantando nos bailes, alegrando. Então meu vídeo é pra você que sonha em ser MC e você que ama o funk, você que gosta de dançar só o funk. Não pensa em ser MC, mas gosta do funk, curte o funk na noite, vai pras baladas. Então meu vídeo é pra vocês, pra vocês também conhecer a diferença de ser MC e ser cantor de funk. Eu fiz todos os tópicos, separei aqui tópicos, porque hoje eu fiz um post na internet, no Instagram, no Facebook. E abri um leque de comentários, como sempre, muitos batendo na trave, outros com visão de jatobá. Outros acertaram muito, fiquei impressionado com essa nova geração, que tem muita gente da nova geração que tá antenada. Porque hoje a internet traz a informação. Na época que eu comecei na música, gente, eu não tinha internet, eu não tinha ninguém pra me ensinar. Hoje tem a internet, tem o YouTube que vai te falando tudo. E minha missão hoje é entrar num parâmetro aqui, num tópico, pra molecada, pra eternizar, pra vocês levarem pra vida toda. Porque foi anos de pesquisa, foi anos de luta, anos de batalha. O MC, ele tem anos de batalha. O MC, né, ele tem uma história. E que você comece a sua, porque tem MC da nova geração que já é MC. Como também tem muitos funkeiros da antiga que não se tornaram MC até hoje. Então não é o tempo, tá? Já falo pra vocês que não tem nada a ver com reliquiano. Então, separei alguns tópicos pra vocês, certo? E qual é a diferença então, DJ Ruivo, de ser MC pra cantor de funk? É, irmão, é uma resposta meio complexa. Por isso que eu fiz vários tópicos aqui, eu até separei alguns deles. O primeiro, pra você ser MC, você tem que buscar a sua verdade. O MC, ele tem que compor a sua música. Ah, Ruivo, mas posso comprar? Legal comprar uma, duas, ou de repente você mexer na letra. Mas pra começar, você tem que buscar a sua originalidade. Não adianta você querer, tá ligado, irmão? Ficar comprando música, porque você vai cantar aquilo, você vai ser tipo um robô. Entendeu? Agora, tem os cantores de funk que já fazem isso com frequência e propositalmente. Eles falam, ah, vou comprar música mesmo, quero mídia, quero tal. E fica naquele automático. Naquele automático, ele só canta funk. Então eu vou abrir o vídeo aqui com uns dos MCs que revolucionaram o funk. Eu só vou tocar o áudio dele aqui, pra vocês ouvirem. Que é o Back D, Bill G3 Back D, Bill G3 Back D, que revolucionou o funk paulistano. Já pra gente começar falando, qual que é a diferença do MC pro cantor de funk? Fala aí, o Back D. Ah, tem muita, né, cara? O próprio nome já fala, MC, né? Mestre de cerimônia. O cara que é cantor de funk, que não é MC, ele não é um artista completo. MC é aquele cara que escreve, é o cara que canta, tá ligado? Cantor de funk é o cara que pega o funk e canta. É o cara que cria, né, irmão? É, mano, vamos continuar um pouquinho mais? Ou seja, hoje em dia o que mais tem é cantor de funk, né, irmão? O cara que pega a música dos outros e grava. Diferente do MC que escreve, passa a noite, né, irmão? Escrevendo, pesquisa, coleta informações pra fazer a música. Diferente do cantor de funk que pega a música pronta, põe a voz, grava e faz sucesso. Em cima do talento do MC, né, irmão? Ou seja, o cara que escreve mesmo, o verdadeiro monstro. Ele resumiu tudo. Ele resumiu tudo. Então eu quero dizer assim. Tem mais coisas, tá, gente? Só que ele já abriu o leque, já que não é onde eu quero chegar. O MC, ele é compositor. O MC, ele é compositor. Canta funk, ele só canta funk. Já que falou, ele compra letras, compra as letras. Legal, às vezes o cara muda. Só que o cantor de funk, ele tá preocupado com o quê? Ser só artista, ser celebridade. Curtidas, likes, visualização. Ah, tem que gravar o clipe naquele lá. Tem que gravar o clipe no Kondzilla, pra eu ficar famoso. Conheço vários caras que já investiu grana, 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 grana e não deixou nenhum MC famoso. Achando que só o dinheiro faz o cara ser MC. Não é isso, gente. Não é isso. Não é isso. A gente tem provas, tem tópicos aqui, entendeu? Tá certo que tem a estrela, tem o fenômeno sorte. Que eu vou falar o que é o fenômeno sorte pra você. Preparação com oportunidade. Fenômeno sorte. Sucesso e fama também tem diferença. Sucesso, você tem que ser bem sucedido. Você fala, puta, eu sou bem sucedido naquilo que eu faço. Fama é diferente de sucesso. Tem cara que fala, eu quero fazer sucesso. Mas ele não tá almejando buscar ser bem sucedido. Ele tá buscando a fama. E a fama, todo mundo sabe que é passageira, gente. A obra fica. Que vai embora é a fama. Entendeu? A fama vai embora. A obra fica. Sucesso não. O sucesso você tá ali. Entendeu? Você auto sustentando ali, ó. É o sucesso. Você tá mantendo ele ali, ó. Entendeu? Eu vou dar exemplos, tá? Eu separei uma relação de lista de quem é MC, quem tá no sucesso. Outros que pararam, mas deixaram a obra. Porque a obra fica. Uma delas, Bob Ruhm. Bob Ruhm, no Rap do Silva, ele falava. O funk não é modismo, é uma necessidade. Pra calar os gemidos que existem nessa cidade. O que são os gemidos? É o sofrimento que nós brasileiros passamos no dia a dia, o trabalhador. Então o funk nasceu lá atrás, no Rio de Janeiro, criado no Rio de Janeiro, pra alegrar o povo. Não tem nada, nada lá da gringa. A única coisa gringa que tem no funk hoje é a sigla MC. Eu não tô aqui pra discutir a sigla. Todo mundo sabe. Mestre de cerimônia. Se você piscar no grupo, o que é MC? Tá lá, na Jamaica, né? Os americanos adotaram. Aí os funkeiros cariocos falaram, vamos colocar MC, porque veio do rap. Nós, funkeiros, se inspiramos no rap pra fazer funk, compor funk. Era rima. Por isso que teve o Rap Brasil, o Rap Brasil 1, o Rap Brasil 2, o Rap Brasil 3. A gente se inspirou no rap, compunha a música. Por isso que era rap do Silva, rap da felicidade. Eu só quero ser feliz. Entendeu? Era rap. Aí eu usava a palavra MC. Eu não tô aqui pra discutir a sigla MC. Porque teve um cidadão que compiou o bagulho do Google pra mim, já falando a diferença de MC pra cantor de pão que foi meu irmão. Eu quero discutir a essência colocada na palavra, na sigla MC. Que a MC não é palavra, é uma sigla. Entendeu? Mestre de cerimônia. Então, eu quero discutir a essência da parada em cima da sigla. A essência do MC na sigla MC. Entendeu? A essência. Eu não quero discutir a sigla. A sigla, se vocês digitarem no Google, vocês vão ter a resposta. Então, qual que é a diferença do MC pro cantor de funk? É isso aí, rapaziada. É isso aí. O MC é um artista completo. O cantor de funk é um ilusionista que ele só canta funk, pega a música dos outros, grava, vai fazendo o bagulho por mídia, por fama. E vai, quero cantar funk. Eu sou MC. Mas o cara nem sabe o que é MC. Então, a minha missão é pra você, que tá começando a carreira. Busca a sua verdade. Tá aqui os tópicos, ó. Busca a sua verdade, a sua essência. Busca a sua originalidade, sem imitar o fulano de tal. Tem muitos produtores que reclamam. Pô, o cara vem gravar música aqui no meu estúdio. Você também, Ruivo? Quer que eu faça o uvo? A base igual do não sei de quem. Enquanto você ficar imitando o fulano de trau, você nunca vai buscar a sua identidade. Então, você tem que ter sua essência. Eu vou citar alguns MCs aqui pra vocês se inspirarem. E muitos que vêm aqui se inspiram nessa molecada aí, como em outros estúdios e assim sucessivamente. Então, fenômeno sorte, a preparação com oportunidade. Se você estiver preparado e surgir a oportunidade, acontece a sorte pra você brilhar. Se você estiver preparado e não tiver também oportunidade, então é uma junção o fenômeno sorte. Esse é o fenômeno sorte pra mim, né? O funk é cultura, diversão e lazer. O funk não é modismo. A ilusão do cantor de funk é achar que com aquela música que ele comprou, mas é a direção que ele toma, saca? Desconhecida. Ele acha que esperando o empresário vir pra gravar a música dele é a solução ou só entrando em produtora. Tem todo um trabalho. O MC é uma luta, cara. Tem cara, o cantor de funk, ele quer pular etapas, degraus. Ele quer pular etapas pra chegar na fama. Isso prova que essa molecadinha tá crescendo sem informação. Eles tão crescendo, se inspirando em outros, imitando outros. Não é. Tem uma etapa a cumprir. A primeira coisa pra você ser MC é buscar sua originalidade sem imitar ninguém. Influência é uma coisa. Porque os funkeiros do Rio de Janeiro se influenciaram. Inclusive na sigla, MC. E se influenciaram no Miami. Quantas melodias do Miami, de Tony Garcia, Steve B. Até a Baixada Santista se encontrar também. Cantou em cima de bases e melodias. Mas você vai adaptando, né? O funk consciente. E eu já vou falar pra vocês, tá, gente? Tem MC que canta putaria, MC que canta proibidão, funk pop, ostentação, funk tom. Não importa. Tem MC. Não tô discutindo vertentes. O funk tem só as vertentes. Não é a vertente que eu tô discutindo. Tá entendendo? Eu não estou discutindo a vertente. Tem pros dois lados. Pro cantor de funk, as vertentes e pro MC. Ostentação tá aqui no cantor de funk. Ostentação também tá aqui no MC. Tem MC que canta ostentação e tem cantor de funk que canta putaria, primidão. Entendeu? Quer ver um MC que cantava putaria? MC, não cantor de funk. MC Paulão, que Deus o tenha. Tira, bota, bota, tira, entra, sai e vai. Movimento, funk clube. A putaria vem lá de trás, já. Eu não tô aqui pra discutir quem canta putaria. Não. É cantor de funk e MC. O MC tem uma estrada, tem uma verdade. Entendeu? Então esse é um dos tópicos que eu tô discutindo aqui com vocês. Né? E MC tem que ter dedicação. O MC, o cantor de funk, ele já não tem. Eu vou mostrar pra vocês o MC da Nova Geração aqui. É, vamos falar alguns aqui, ó. Pro funk. Vocês podem comentar aí. Danilo e Fabinho é MC. Chiquinho e Amaral é MC. MC Livinho, da Nova Geração. MC Long. MC Bola do Catarina. Boyd Charme. MC Kelvinho. MC Hariel. MC Renatinho Alemão. MC Neguinho do Cacheta. MC Bola. MC Kelv. MC Davi. MC Da Leste. MC Léo da Baixada. MC Felipe Boladão. MC Duda do Marapé. MC Primo. MC Nego Blue. Eu só tô falando de MCs. Cantores de funk eu não vou falar nenhum, gente. Eu não vou, sabe por quê? Pra não criar... Ah, o Ruivo tá com preconceito. Não, porque eu não tenho nada contra os cantores de funk. Vocês anotam aí os cantores de funk. Eu esqueci muitos MCs. Tem mais MCs. Só que eu vou ficar até amanhã falando de vários MCs aqui. Não é minha... Não é minha... A minha missão, né? Entendeu? MC não espera o sonho. Ele faz acontecer. A ilusão daquele ficar esperando o empresário. Isso é coisa de cantor de funk. Eu vou esperar o empresário. Aí ele deixa a música parada. Ele deixa de lançar a música dele. E às vezes ele podia estar lançando a música dele. A música dele dá um boom aí. Estourar. A busca é essa. Estourar. Fazer som. Fazer música. Fazer música. Fazer música. Falar a sua verdade. Não ficar comprando música. Ah, essa aqui é hit. Eu vou comprar essa música aqui porque é hit. Eu vou estourar. Isso daí é o cantor de funk. É o ilusionista. Aí é aqueles caras que eu já vi vários, mano. Caí na própria ilusão. Entendeu? De buscar a fama. Não buscar o sucesso. Há diferença de você buscar o sucesso pra você ser bem sucedido e buscar a fama. Então os tópicos estão aqui. Deixo o comentário de vocês aí, tá bom, rapaziada? Eu quero deixar claro aqui que eu não tenho nada contra ninguém. Porque MC é o artista completo. Cantor de funk é aquele artista pré-fabricado. Mediático. Depende da mídia. Entendeu? Por isso que muitos artistas de funk, né, sendo MC, que os que pararam, a obra ficou, e artistas que são cantores de funk, os dois são artistas, tá? Porque eles, né, vai aparecer, vai trabalhar com arte, acaba virando artista, com dinheiro e tal, pá. O cantor de funk, ele some junto com a fama dele. Se vocês puxarem o retrospecto aí, vocês vão ver que vários MCs de nova geração, da nova geração, MCs da nova geração sumiram. Esquece os antigos. Os antigos que sumiram, a obra ficou. Você aperta o play lá no YouTube e tá lá, mais não sei quantos milhões, porque virou hino. Agora, e os cantores de funk? Cantores de funk da nova geração aí que sumiram, que tinham milhões de visualizações, os videoclipe da vida aí, sumiram. Por quê? Não tiveram essência. Não era de verdade. Então, pra ser MC, pra você cantar funk, é só você ser verdadeiro. É só você buscar, não se iludir e ir em frente. Esse vídeo é pra vocês sonhadores, tá, irmão? Não é pra papagaia, porque... O que é que eu mostro pra vocês aqui? Um cantor da nova geração. Primeiro eu vou mostrar isso aqui, ó. Tamo junto, MC Divinho, Chiquinho, CK, CH, pesadão, mandando ao vivo. E pra quem não conhece, MC Divinho mandando ao vivo, faz um lançamento, tá ligado? Sabe qual que é? É isso aí, rapaziada. É isso aí, rapaziada. Vou abrir esse negócio aqui, ó. Hoje, eu fiz esse post seis horas atrás aí, ó. Em breve, o vídeo no meu canal, a diferença entre mestre e cerimônia. Rolou muitos comentários. O que me chamou mais atenção na página, tem no YouTube, tem no Instagram e também na página. Teve um brother aqui, que falou assim, os dois não cantam nada. Vem aqui pra eu mostrar, vem aqui. Eu quero mostrar. Tá vendo aqui? Os dois não cantam nada. MC cantou de funk. Aí eu falei pra ele, a minha pergunta foi outra, meu mano. Se você não gosta de funk, o que você tá fazendo aqui? Ele curta o funk, sim, mas na verdade ninguém canta nada, mano. Falei, ah, não. Você tem certeza que nenhum MC canta nada, mano? Eu perguntei, tem certeza que você é funkeiro mesmo? Ele parou de responder. Por que, irmão? Ele ficou se contradizendo e falou que era funkeiro. Se o cara é funkeiro, ele tem que pesquisar, ele tem que saber quem canta. O Bola não canta nada, que puxa o Enredo Escola de Samba. O próprio Renatinho, do Renatinho Alemão, não canta nada. Que é também puxador de Escola de Enredo. Claudinho Buchecha, Vinícius Eandinho, MC Perla. E outros artistas que não cantam. O Livinho não canta nada aí, desde Pivete. E eu vou falar aqui, sabe por que o Livinho é funkeiro? É MC? Porque na época, olha como ele tava vestido. Mas não é a roupa, tá? Ele tava do lado de um cara chamado Chiquinho, da dupla Chiquinha Amaral, que fez barulho pra caramba em São Paulo. Chiquinho é um dos maiores compositores de funk da Baixada Santista. Compus pra Primo, Barriga, compus pra todo mundo. Eu conheci o Chiquinho, antes de ele ser tudo isso, eu já tava na pista. O Chiquinho, ele tirava foto pras baladas, no site de balada. Só que ele tinha um sonho. Ele foi buscando a verdade dele. E ele juntava com os MCs, compunha junto com os MCs. Os MCs compunha junto. Ele fez muita música junto. Porque quando eu falo de comprar, hoje os caras compram música pronta. Na época do Chiquinho, o cara sentava com os MCs. Você é MC, hoje é solo, mas antigamente juntava as duplas pra ficar escrevendo. Tá ligado? Escrevendo, irmão. Escrevendo música junto. Isso também era uma cultura. A palavra MC é uma cultura. A palavra, a sigla MC, né? A sigla MC. A palavra não, a sigla MC é uma cultura. E a cultura dos MCs era pegar a caneta, o papel, o microfone, e compor música junto. Hoje não tem mais isso, porque a carreira só lá é comprar música. Então, vocês já sabem agora a diferença dos MCs pra cantores de funk. Tá, irmão? É isso. Teve MCs de funk que brilhavam até atrás. Que era MC Sapão, que era MC, foi pra Globo. Vários MCs da nova geração aí. Kevin. Esqueci de falar de Kevin. MC Davi. Cantores de funk, MCs. Ariel, né? MC Ariel. Estão na mídia. E são MCs. É considerado MCs. Porque tem uma essência, buscam a verdade. Tem uma originalidade. Então, é importante isso. Entendeu? Não é só os MCs da antiga que são MCs. Então, vocês já estão sabendo. Como tem DJs também, tá, irmão? Tem muito colador de loop. Tem até DJ hoje, produzindo funk, que não sabe nem a história do funk. E também nem funkeiro é. É midiático. Colador de loop. Tem DJ que os caras chamam até de maestro. Maestro da onde? Maestro tem que ter, pelo menos, tocar cinco instrumentos. Quatro instrumentos. Esse aí não toca nenhum. Como que pode ser maestro? Então, tá muito bagunçado. É muita informação. Entendeu, rapaziada? O funk... E pior que a molecadinha tá crescendo e tá vendo tudo isso acontecer. Entendeu? Aí tem um comentário aqui da rapaziada aqui também. Foi interessante. O maluco falou, ixi, pra ser MC, Rui, carregar dois barril. Aí, realmente, tem que carregar dois barril pra ser MC. Ou três barril, né, irmão? Tem vários comentários aqui, ó, irmão. Teve gente que acertou, tá, mano? Tem uns falaram, eu não vejo muita diferença. Porque MCs são cópia chinesa. As palavras, senta, toma, rebola. Entendeu? Tem cara que bateu a nave, já ficou discutindo a vertente do funk. Não é vertente que eu tô discutindo. Assim, o cara canta putaria, entendeu, irmão? Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Ó, tem um que falou aqui, ó, Neguinho do Cacheta, pra mim, é uma referência pra CMC. Apesar que, ultimamente, ele tá mudando as produções dele e tá perdendo um pouco da essência. Então, tem uns caras que se ligam nos CMCs que começaram com a pegada e foram mudando. Mas aí já entra a questão de publicidade, né? O cara também não é obrigado a ficar cantando tudo a mesma coisa. Mas a essência do cara, do Neguinho do Cacheta, é funk. Então, não tem como tirar a palavra MC do Neguinho do Cacheta. Ele, com certeza, não vai querer tirar, como muitos que sumiram aí. Tirou a palavra MC e sumiu, junto com a fama. Né, irmão? A verdade é essa, irmão. Entendeu? Mas ficou preocupado mais em ser popstar. Por quê? O popstar, ninguém segue, ninguém é fiel pro popstar. É uma mídia, é um público midiático. Fugaz, some. Agora o funkeiro original, a favela, a periferia, é uma tribo. É uma tribo que fica, irmão. É uma tribo que não vai embora. É uma tribo que vai ficar contigo. Então, a obra já tá lá, registrada. Então, a obra fica, tá entendendo? Então, a diferença de MC é isso. Cantor de funk. Cantor de funk é midiático. É fugaz. Daqui a pouco some. Se vocês puxarem uma lista aí, tem um monte que já sumiram aí. Entendeu? Então, é isso, rapaziada, que eu quis mostrar pra vocês. Ó, muitos comentários aqui. Deixa o comentário de vocês aí no vídeo aí, que vocês acham a diferença de MC pra cantor de funk. Vocês não são obrigados a concordar comigo, mas tô chegando aí com a essência, né, irmão? A gente tem um estudo aqui, né, irmão? Que não tô te falando. Chegou lá, o empresário falou que teve MCs dessa nova geração. Na mesma reunião com os artistas que tem uma história no funk, o cara cumprimentou assim, porque não sabia quem era. E ficou iludido com a fama, com outro que já tava com a fama. A fama é consequência do trabalho. A fama vem de qualquer jeito. Tem uma frase de Bob Marley que ele falou, antes de morrer, eu não quero ficar famoso, eu quero ser ouvido. Só que automaticamente que ele foi ouvido, ele ficou famoso. O funk não é modismo, é uma necessidade. E o MC, não mede estrada, não mede esforço. Se você for ligar o The Voice Brasil, você vai ver um monte de cantor, artistas, tem pouco. Artista completo é MC. Eu nem considero muito, pra te falar a verdade, particularmente eu, que um cantor de funk seja artista. Cantor de funk, pra mim, é um fantoche sendo manipulado ali com dinheiro atrás, tá usando o funk, toda a essência aí, pra aparecer. Mas quando acabar, a obra dele não vai ficar, como diversos MCs. Da Leste morreu, a obra ficou. Felipe Boladão morreu, a obra ficou. Né? Primo morreu, a obra ficou. Cara, a obra ficou. E vários aí que ainda estão vivos, que não estão mais cantando funk, por causa da... O funk sempre foi jovem, vai estar se reciclando, e a obra ficou. Tem MC, que da antiga, que tá fazendo mais shows que muitos MCs da nova geração, que tem milhões de visualizações. Você acredita nisso? Mas por quê? Porque o cara é MC, o outro lá é só cantor de funk. Ele só tem visualização no YouTube. Não tem show. Em reunião com produtoras, eu vi isso aí, o cara mostrou a agenda, eu não acreditei. MCs que você vê aí em milhões de visualização. Não se iluda. MC, não se ilude. MC é essência, MC é verdade. Essa é a dica do G. Ruivo, tá bom? Se inscreve no canal, desculpa. Tive que falar tudo isso pra vocês. Tamo junto e misturado. O funk não é modismo, é uma necessidade. Você que sonha em ser MC, venha com a sua verdade. Cante sua música, tá bom? Cante a sua música. Pode até comprar a música dos outros, mas ponha pelo menos uma palavrinha sua lá, e não deixe isso virar rotina. Busca a sua verdade. Entendeu? MC que tá começando, não precisa comprar a música. Faça a sua verdade. Seja original. Tá bom? É nóis. Beijão no coração pra todo mundo. Obrigado pra todos os fãs. Comente aí que a opinião de vocês é muito importante. Deus abençoe a todos. Tamo junto. E aí DJ Ruivo, fica do bagulho, tesouro da favela, solta o pancadão moleque, tipo como, Splice. Tipo como.